Domingo dia 6 de dezembro Deve levar esse cara aqui pra dar uma passeada Dar uma relaxada Um exercício Bora Tufão Tufão, pra cá Vamos dar mais uma caminhada, mais uma conversada aqui Sobre esse bicho Bora Tufão Tufão quando ele sai Ele vai checar a área primeiro Tá procurando algum vestígio De alguma outra onça, né? Porque as onças andam por aqui Vamos ver Agora ele se sente falta E ele vai na estrada Olha lá, percebeu que eu tava sozinho Bora Tufão Com medo de largar você pra trás, né? Tava com medo, paizinho Tava com medo de largar você Não larga não, pai, não larga não Não, não Não larga não Não larga não, paizinho Não larga não Bora Vamos lá Hoje a caminhada vai ser mais longa Tá com calor, Tufão Não larga não Não larga não Aqui, ó Ó Cheiro de outro macho, né meu filho? Tá com cheiro de outro macho aqui, né? Tanto Tão Vem aqui Vem aqui Tô Tentei por essa Tapa A gente conversa Bora, né? Vamos Vem, confira em mim. Confira em mim. Confira em mim. O que é que você está lento assim? Confira em mim, pai, cara. Você não está confiando? Você é um excelente nadador, filho. Porque todo dia a gente trabalha muito. Aí a gente relaxa na água. Né? Né?